Casar ainda vale a pena. Será, hein? Casar ainda vale a pena. Vamos aplaudir Miro Pereira e Chico Alves. Casar ainda vale a pena. Se a jura for cumprida Que foi feita na matriz Se houver fidelidade A menina tem casal feliz. Vale a pena no país A gente casal de Gelo Se a sogra for muito rica Se o sogro for fazendeiro E se a boi valente e bonita Possui muito dinheiro Vale a pena companheiro Se o sogro for patrão E se a sogra for calma Ao gênero pega atenção Se a mulher gosta disso Pois não tem separação Vale a pena unir a mão Para o rapaz jovem Que se presta Casar com a jovem O equipe não tem valor A festa Viva do trabalho Olá E deu um papel de honesta Que casar ainda presta Se o casal se quiser bem Se o marido respeitar E ela respeitar também Se os dois sabem Se os dois sabem será A família que eles têm Pois vale a pena Também iniciada Não foi leviana Foi uma mulher honesta Sem dar atenção à grana Trocar o corpo dela Por uma dozinha Casar ainda é bacana Caso que não haja fruta Se o marido é sincero Se a mulher não apronta Se ele não bebe demais E se ela não lhe bota o mundo Casamento não afronta Posso falar a verdade Se for como é certo A neve é bem distante Da cidade Que até o olhar dela Parece a fidelidade Casamento e verdade São os desejos completos Da criação dos seus filhos A educação dos seus netos É aí quando se passa A volta da mãe dos bisneiros Casar com vários projetos De maneira enrotadora Se a mulher mesmo come Que eu não sei ser professora Mas que ela cumprir a jura E o papel de genitor Se ela for professora Da casa que ele ordena Se ela não diz palavrões Se ele não me condena Por uma casa indefeliz Casar ainda vale a pena Casar ainda vale a pena Nessa pátria sua e minha Se for como a nordestina Que não tenha voz Pesquinha e nem usa Uma saia E muda mostrando A perna todinha Casar ainda está na linha Se não existir O pois Se há respeito A Jesus Com a harmonia Um dos dois Pra que fazer Uma festa Pra se separar De novo Vale a pena Pago e do risco Casar eu for seguro Se a mulher que vê Vergonha Não sai pelo escuro Tocando O seu esposo No malandro Sem futuro O meu pai teve futuro Com minha mãe Foi casado Quarenta e cinco Viveram cada um Mais preparado Se a mulher cega Não tivesse morrido E ainda estava Do seu mar Vale a pena Meu pesado Não acabou Favarena Lembro minha mãe Dizendo Na nossa casa Pequena Sem conversa Do meu jeito Casar Então vale a pena Cadê os aplausos Pra Chico Agones E Miro Pereira Fechando as cestigas Aí vou fazer o contraponto Com o verso De Raulinho Silva Que disse Eu já que nasci solteiro Vou continuar Rapaz E um casamento Hoje custa No mínimo Dez mil reais E pra ouvir O nebregando Se a linha Demais Agora vamos Provação Aqui em sete sílabas Tempo Cinco minutos Atenção Coetas Público presente Membros Da munição jogadora O modo é o seguinte O tempo leva E não traz As flores Da juventude O tempo leva E não traz As flores Da juventude Eu quero ouvir Mais aplausos Pra Miro Pereira E Chico Agones Juventude Juventude Vai embora E a vida Partiu correto E eu ainda Estou dizendo Só me estou Lembrando agora Minha alma Ainda chora Só porque Fé de virtude Me sinto Até com A virtude Me atrapalhando Demais E o tempo Leva E não traz As flores Da juventude É feliz É pequenice O tempo Tá no citar E mais o tempo É tempestade Que tira Nossa belice Nos atrapalhando Na velice E revir A nossa saúde Fica um corpo Sem virtude Fica um espírito Sem paz E o tempo Leva E não traz As flores Da juventude Meu jardim E o chiceiro E o tempo Passou morrendo E minha alma Estaduando Pelo que aconteceu Esse filme É seu e meu Que diminui A virtude Eu já tentei Mas não pude Ao lançar Dos madrigais Que o tempo Leva E me traz As flores Da juventude Eu lembro Que fui Mais moço Na maninha Vigiança Todo cheio De esperança Com transilí No pescoço Dava o pinote No poço Que banhava No basude Já fiz tudo Quanto pude Mas hoje Não posso mais Que o tempo Leva E não traz As flores Da juventude Vou embora A lucidade Eu estou sofrendo Agora Sinto somente E pior É diferente O dificuldade De a minha felicidade Ficou como uma taúde Mas peço Que o tempo Mude Mas não Mude demais Que o tempo Leva E não traz As flores Da juventude Fica tudo Diferente Tem dores Nos cornozeiros Tem mudanças Nos cabelos Tem bocas Faltando o dente Se for subir O batente O corpo Não tem virtude Tere Neto Que lhe ajude Que os passos São desiguais O tempo Leva E não traz As flores Da juventude A mim não passou depressa Eu recordo A tua mente Fica muito diferente Quando a gente começa Porque nossa vida é essa Diminui nossas virtudes O corpo falta saúde E o motor faltando gás O tempo leva E não traz As flores Da juventude Essa vida é um segredo Tudo que nela acontece Que todo novo envelhece Isso eu já sei de cedo Que quem é velho Tem medo De descer Pra lá Da uve O mulher não se inude Se sinto De nada faz Mas que o tempo Leva E não traz As flores Da juventude Não me passa Tão ligeiro O tempo Que foi E mora E eu vivo Lembrando Agora Só da rosa Sinto cheio Até do amor Primeiro Peço Que alguém Me ajude Estou Estou Um ser Sem saúde Perdido Nos matagás O tempo Leva E me traz A flore Da urinão As flores Sei que o novo Cidadino Todo novo Vive bem Mas quando a velha Se vem O desprazer E visita Essa flor Que foi bonita Mas fica Sem treventude Vai rolando E leva Crude Tapa Dos O tempo Leve Nocais As flores Da juventude Cadê os aplausos Meio Gente Mais carinho Mais Cozinhado Mais força Clavio Pereira E Chico Gomes Concluindo O modo De ser Sílabas Vamos agora Para a terceira Tarefa Da dupla Mota Deca Sílabo Tempo Cinco Minutos Atenção Membros da Comissão Atenção Coentas O público Presente O modo O seguinte Quem quiser Conhecer O meu passado Siga Minhas Pecadas No sertão Quem quiser Conhecer O meu passado Siga Minhas Pecadas No sertão Eu quero ouvir Juntos a palausos Minha gente Para Chico Gomes Guilherira É Não 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 Quem quiser Conhecer Meu passado Siga As ruas Que Não Pegas O Certo Já Do Pé Cururado Da Carroça Despedido Nas Águas Da Incêndio Vídeo Vão Estalando Numa Sente Sentadinho Pertinho Pertinho Da Pai Nossa Muitas Vezes Caminhei Pela Roça Com meu Pai E meu Amigo E meu Irmão A Enxada Fescar E minha Mão Derrumei O Digo Machado Quem Quem quiser Me Ser Meu Passado Siga Minhas Pegadas No Certo Quem Quem Disser Que Me Viu Antigamente Pois Agora Me Tenta Recordar Pois Vai Lá No Meu Chão No Meu Lugar Passado Que Eu Ter É Muita Gente Vai Render Também Meu Cada Parente Que Resine Naquela Região Olha Lá Perdeira Meu Jibão Que Está No Cambito Pendurado Quem Quiser Conhecer Meu Passado Se As Minhas Pegadas No Certo Lá Vivia O Meu Tempo De No Sempre Princadeira Joguei Com Uma Peteca Tanta Força Que Tava Uma Mulher Que Subia De Fora De Fete Lá Brinquei Com Amigo E Com Parante E Com Também Muita Gente Do Coitão Nari Fique Cadeira De Pinhão Cavalo De Pau Deputado Quem Quiser Conhecer Meu Passado Siga Minhas Pegadas No Santo Que Quiser Ver A Minha Terra Bela Casa Onde Eu Me Criei A Zé Minha Pico Que Eu Morei Tem Batendo E Tem Forte E Tem Ren Nela Fora Era Até Mesmo A Pantela Que É Preto Da Cor Só Calvão E Ao Chegar A Janela Do O Itaú Veja A Foto De Voo Aposentado Quem Dizer Pra Viser Meu Passado Siga Minhas Pegadas No set Muitas Vezes A Madrugada Muita Água Botava Na Camassa Pra Tirar A De Fimaça Pra Poder Deixar Ela Mais Andada Muitas Horas Trabalha De Lixar Pra Atender Os Pedidos Do Patrão Me Estre Cheiro Tancado De Tandão Não Tive Batendo Encavalada Quem quiser Me Ser Meu Passado Se Caminhos Pegadas De Santana Quem Quiser Visitar Minha Terra Olha Onde Eu Piquei A Juventude Um Parreiro E Um Vain De Assurdo E Um Cachorro Carcaçando Pela Serra Vendo Sol Escondendo Toda Guerra Demonstrando Na Terra Seu Carão E Eu Andava Escranchado Num Dão Cão E Com Pelo De Minha É Lançado Quem Quiser Conhecer Meu Passado Se Garfin As Pegadas Não Isso É É É É É Vivo Passado Não Bonito Muitas Vezes Na Roça Da Malheirei Muito Crito Que Pare Eu Escutei Mas Rai Eu Não Tinha No Sem Lido De Carreira E Cabra E Cabrido Tire Água Do Velho Casimão Carregava Navada Do Capão Lá Chega De Velho Alta Ficado Quem quiser Conhecer Meu passado Se Caminhos Pegadas Vezes Vezes O sertão é bonito, é meu lugar Uma terra que hoje em dia fóspera Fui criado com antiga caféria Que não tinha uma casa pra morar Sem ter cinturão para usar Pra poder fazer o cinturão Eu tirava as cascas, calutava, barrava Um choque já rasgado Quem quiser conhecer o meu passado Se caminhos pegaram no sertão Meu passado eu sei, já foi embora E hoje em dia eu só vim pra recordar Gosto muito do metáforo do barra Mas aqui eu estou, morreu da glória E saudade de alma ainda chora Levou tempo a ter recordação Elizeu só feijando uma canção E Vila Nova cantando um soledade Quem quiser conhecer o meu passado Se caminhos pegaram no sertão Tem que aplaudir mais Mais aplausos pra Chico Gomes E Miro Pereira Concluindo o bote em 10 Vamos agora pra outra tarefa da dupla Não é isso? Tempo? 5 minutos Lembrando que não passa pelo clipe Da condição de jogador Tá certo? É um choque Com certeza Galope a beira-mar Mais 5 minutos Cadê os aplausos pra Chico Gomes E Miro Pereira Eu fui seu amigo Da glória em diante E eu vou me esquentar E tô me vaciando Cantando e provindo Eu chego cantando E você ao meu lado Já vai ter castigo Eu vou lhe datar Mas é do meu bico Você devolver Já vai amanhã E eu comecei E fui a escutar Por isso você Pra mim é um louco Talvez o que eu tenho Pra quem não tá bom No ideia de negócio E da vez Mas já diz que é Poeta, meu louco Que canta de tudo Que o mundo oferece Que toca bailão Grandinha, parece Que toda poeta Abre no sufoco Já me chamou De arrancar troco Mas acho que agora Já quero avisar Não quero correr Que eu vou lhe pisar Você, meu curro Não vale na tombo Que eu sou do vaqueiro Não tá Seu louco Não é que é louco Não é que é louco Meu Deus Mas o homem de mim Que digitimos ontem Que eu sou arrependido Que eu me fez corredor Que falou uma coisa Me deu incomplacha Por isso é que eu firmo Que eu não me出o Me batam na cara Me batam no lombo Fui o seu traffico Nasceu seu azar Meu colega Mino Vou lhe aconselhar Quem vem enfrentar Eu acontece em castiggo Ai costum�ngる Antônio subiu, que é meu amigo, que me duvidou e parou o festival na SPV E é de Natal, por isso trabalho, aqui eu consigo, eu disse Antônio Pois eu me abrigo, e vou ao festival pra poder cantar Eu pensei que quando seguia meu pai, Antônio mandou Foi essa de casa, quer ver o cachorro que não possui razo Disse a minha esposa que me chama um braço, aí eu disse querido Eu vou pra Natal, vou cantar comigo, foi um festival, mas eu tô com pena daquela desgraça Cantando comigo, bate essa ameaça, vai embora só que começa o azar Eu disse em casa, rainha do ar, querendo já doido, eu canto e me inspiro, vou pra ADV Só batei em mil e daí fica logo, cabelo Não tem rapista, eu não abatei em mil, que eu tenho cantado com diversos nomes Por isso que eu digo para Chico Gomes, que eu pego a viola, que eu toco o suspiro Eu puto na arma do mal, eu adiro, não tem sentido para eu errar Que eu sou rapista, espetacular, você é pequeno, na forma que eu sei, já é todo Não tem capitão separado da quem, não tem jornal sem ter jornalista, não tem transporte sem ter motorista, não tem jurista sem saber da lei Não tem muita gente sabendo que eu sei, não tem muita noite pra não ter um ar, não tem uma rosa sem ter um pomar Não tem uma cidade pra não ter perfeito, mas não tem como é, tá assim do meu jeito, não tem caralho que dá bem Eu digo para o povo que posso ir respeito, que eu pego a viola, que eu cano o filho e vivo um decor por esse país Aonde eu vou, eu não aceito, para deputado, também para prefeito Eu cano de tudo que aprendi a cantar, que eu sou repetitivo de fora de zentá Vendo para o congresso, eu cano o caceto, hoje a minha besta aqui é você, eu quero que a nota dele A música só pede, se for um seteio, o jogo só pede, se for um paraio A luta só pede, se for um trabalho, trabalho só pede, se tiver cachê Imagem só pede, põe no DVD, a santa só pede, se for um altar Volta só pede pra gente rezar, cidade só pede, se tiver perfeito Coeta só pede, se for do meu jeito, o Jair Maró, que vai ver Coeta só pede, se for desse jeito, o Jair Maró, que vai ver Coeta só pede, se for um homem só presta, se tiver respeito A vida só presta, se tiver conceito, a perna só presta, para poder andar Antônio, sobrinho, amigo sem prazo, pois presta, cantando é fazer festival Quando esse aqui, não vejo igual, não pega logo na dedo O Jair Marmão Aplausos